Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, satisfação, não, irmãzinha. Eu sou o Jack, esse aqui é o do Magu e Tatu. Hoje a gente vai estar fazendo uma reformazinha, galera, em uma das máquinas de bobina que eu tenho aqui, das antigas, que eu utilizava muito. E ultimamente ela tem andado descansando, por conta de estar muito usada já, né? Com aspecto bem zoadão. E hoje eu vou dar uma renovada aí nesse visual dela, fazer uma pintura. E vou trazer aqui para vocês aí, né? Vou dar uma ideia para vocês também aí, que estão com aquela maquinazinha encostada e vocês não estão utilizando mais, para dar aquela moral nela e botar ela de volta da vida aí e chamar para o trabalho de novo, né? Porque máquina de bobina, para quem tem, está ligado como é, né? Manutenção, filho. Deu aquele grau, é você usá-la o resto da vida. É capaz de a gente morrer e é danada ficar por aqui ainda sendo usada. Então uma parada é essa daí. Se tu ainda não é inscrito, marca o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo. E curta, comenta e compartilha. Vamos embora para o vídeo só, tá vindo? Vou pegar uma danadinha aqui para mostrar para vocês. Ela é essa daqui, galera. Das bobinazinhas vermelhas. Apesar que eu tenho outras mais zoadas do que ela, como é São Paulo Fernandes aqui, que é uma das primeiras, ou não? Mais para frente eu vou pegar para dar um grau nela também, porque eu estou precisando comprar umas peças, na verdade, para fazer reposição nessa máquina aqui, galera. Ela está muito sofridão na mesa. Mas está filezona ainda. Então, a da vez é essa daqui. Vamos dar um grau no chassi dela. Os batedor também, acho que eu vou pigmentar. E vamos ver se vocês vão acompanhar aí esse processinho, né? Vamos que vamos. Escolher a cor. Provavelmente eu vou utilizar... Não sei. Tomei na dúvida se eu uso vermelho ou se eu uso um pink que eu tenho ali. Está até descascando aqui, ó. Para ver se vai focar. Vai não, mas está bom. Pronto, pegou aqui. Está descascando aqui atrás. Eu vou ver se eu utilizo um pink que eu tenho ali. Vou levar lá para a gente ver. Então, galera, eu dei uma opção que eu estou aqui pensando em fazer. Ou é o pink, né? Não sei se vai combinar com as bobinazinhas vermelhas, mas eu acho que eu vou utilizar o verde que eu ainda tenho aqui. O verde-limão, ó. Com a bobinazinha vermelha, eu acredito que vai dar mais certo. O que é que vocês acham? Aí, pronto. Vocês vão acompanhar agora aí. Vou desmontá-la. Vocês vão ficar aí no time nessa desmontagem. Eu já boto para a gente poder fazer esse trabalho nela aqui de lixar e tal para poder fazer a base, para começar a pigmentar. Partiu. Desmontar. Desmontar. Pronto, galera. Eu desmontei. Aí eu tive, acabei de ter uma ideazinha aqui. Eu, aqui perto de casa, assim, perto, não, relativo, né? Tem uma loja que eles vendem os parafusos inox. E eu tive essa ideazinha agora de comprar os parafusos inox. Já que a gente vai pintar, né? Dá aquele upzinho para deixar ela bem no estilozinho. Os parafusos inox já vai dar outra cara a ela. As bobinas eu vou dar uma geral. Vou dar uma limpada. Não sei se eu vou envelopar ou se eu deixo elas assim. Vou ver se eu consigo deixar mais limpo esse plástico de volta dela que está bem cabadão. Batedor, provavelmente, eu vou pintar também. Lembrando que eu só vou pintar na parte superior, galera. Na parte de baixo eu não vou pigmentar para não atrapalhar na... Como é que se diz a história? Para não atrapalhar no funcionamento da máquina. Beleza? E todas essas peças aqui eu vou lixar. Vou dar um acabamento. Vou dar uma geralzinha. E vocês vão acompanhar aí. Pois vamos lá. Vou lixar. Então vamos pegar aí a visão. Vou lixar. Vou dar uma limpada. Eu estava aqui prestando atenção que eu vou precisar fazer uma base antes. Para poder a tinta segurar melhor. Como eu não tenho tinta branca. Eu vou estar utilizando um azul clarinho que eu tenho aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. Vou utilizar esse azul. Que aí ele vai dar como uma base bem legal. Depois eu taco o verde em cima. É isso aí. Parto e lixar. Então, galera. Em relação a lixa, eu não vou... Eu vou utilizar... Eu estou com essa aqui. 270. Que é uma lixa d'água. Eu vou deixar para usar no final. Primeiro eu vou passar essa mais grossa. Minha numeração. Está aqui. 280. É 231. Acho que é isso mesmo. Vou usar essa daqui primeiro. E em seguida eu vou usar essa daqui com água. Partiu. Segura no time. Dica importantíssima que eu não levei em consideração. Se você tiver um removedor de tinta aí, meu amiguinho, minha amiguinha, utiliza o removedor primeiro, antes de lixar. Que vai facilitar a vida de você, viu? E apesar da tinta estar descascando no chassi, para quem não sabe, isso aqui se chama chassi, da máquina de bobina. A bicha não é nada fácil de sair, viu? Isso aí. A vida que segue. Bom, galera. Eu não tirei 100% da tinta, né? Do chassi. Até porque está difícil de tirar. Mas aí agora eu vou trabalhar com a lixa d'água mais fina. Com a gramatura mais fina. Para dar uma alisada melhor na... No chassi, né? Bola a lixa. Bola a máquina e vai passando. Espalha no gato. Então, galera. Vamos dar continuidade, né? Já limpei. Já dei uma secada, já. Dei uma lixada. Já dei uma melhorada bastante. Não tem nenhum pedaço que tinta soltando em lugar nenhum. Se você não tiver um arame aí, que é o meu caso aqui, ó. Vou colocar o pincel. Que é para poder segurar na hora de eu pintar. Outro detalhe importante. É mais para vocês terem um vernizinho para poder dar depois, galera. Que fizer a pintura para poder segurar por mais tempo, né? E tem uma pecinha que é a que segura aqui na frente, ó. Que eu não vou pintar de verde. Como as bobinas são vermelhas, tiver a ideia de lançar o vermelhinho também negras. É isso aí. Vou pintar agora. Vocês vão acompanhar essa parte da pintura. Já é. No caso agora, vai ser primeiro o azul, que é a base. Beleza? E por coincidência, é o mesmo azul que está ali na roda da bike. Mas sempre lembrar, galera, cuidado na hora de fazer a pintura. Não colocar excesso de mais de tinta. Ou seja, você vai só dando essas borrifadazinhas. Para não escorrer. Paciência. É sempre bom. Nada feito na carreira dá certo. Vocês estão vendo aí direitinho. O vento aqui está levando fogo. O vento aqui está todo mundo para cima do celular, está filmando. O celular vai ficar todo pintado. Que legal. Vocês já estão vendo aí que já deu uma basezinha bem legal. Só preencher mais. É isso aí, galera. Enquanto ele seca, vou deixar ele secando. Enquanto ele seca, eu vou atrás dos parafusos, né? Como eu tinha falado, dos cromadinhos. Para poder dar esse destaquezinho aí. Deixar ela mais no pique do meio. Cri do meio. Uma boa história, homem. Entendeu? Eu também não. Isso aí, vamos que vamos. Vou deixar essa canalha. E já volto com os parafusos. Fui. Duas horas depois. Pronto, galera. Acabei de chegar. Comprei os parafusos. Vocês estão vendo aí que o tamanho, ele só é igual aos dois primeiros. Os dois primeiros são do mesmo tamanho. Os outros eu vou precisar serrar para poder ficar na mesma medida. E já aproveitei, ó. Comprei dobrado. Comprei passando para poder, quando eu for fazer a reforma da Paula Fernanda, eu colocar os parafusos inox também. O bom desses parafusos inox, galera, é que vai evitar isso aqui, ó. Esses ferrujizinhos que dá no parafuso. E a máquina vai ficar com um aspecto bem mais legal aí, né? As pecinhas já secaram. Aqui, acabei comprando também já um preto para mim poder pintar o batedor. Já fiz uma base nele também. Como eu falei, não vou pigmentar embaixo. Para não atrapalhar o contato. Com a bobina. E a outra pecinha está aqui secando. Aqui eu acho que eu vou colocar preto também. Desisti de colocar o vermelho. Isso não vai ficar muito apagaiado. Já deu uma secada. Vou fazer a mão agora de verde. Colocar o preto. E o preto lá no batedor. Vamos que vamos. O preto que eu estou utilizando, galera, é fosco, tá? Complicado. Complicado. Peço desculpa logo aí se a filmagem de uma hora da pintura não estiver boa. Porque para filmar e pintar ao mesmo tempo é o osso. Vamos esperar secar para dar um verniz. É uma novela, viu, rapaz? Mas vale a pena. Vai ficar bem bonitinha, bem arrumadinha. Para dar gosto de usar a bichinha. Estava encostada, abandonada e já deu tanto... Já deu tanto orgulho. Já fez tanto trampo massa essa maquininha. Que essa daqui é uma das que eu utilizava, galera, para fazer pintura. Para fazer esses trampos preto e cinza que eu lançar aí no canal. Que é uma habilidazinha. Agora vamos para o chassi, né? Que eu acho que já foi. Vamos para agora o chassi. Sentado no filme, mas para vocês. Eu vi aqui o vídeo não ficou muito bom não da pintura da base. É paciência, né, rapaz? Para a galera que não saca de pintura. Eu não saco muito não, sabe? Mas eu tenho um pouco de conhecimento. Eu tenho um brother que trabalha na área. E eu tenho o péssimo hábito de estar sempre... Tinha, né? Ultimamente eu não tinha ido mais por conta da rotina. Mas antes eu vivia na casa dele. Eu sempre vi ele trabalhando. E acabei aprendendo uma coisinha ou outra com ele lá. E a importância da gente dar a base aí é justamente... Na hora que você vem aplicar a cor que você realmente quer. Ela pegar de uma forma eficiente. Pegar bonita, galera. Tá vendo como o verde já pegou bem vivo? Se eu não tivesse feito essa base, o verde não ia ficar dessa forma não. Complicado, viu? Inclusive, vou mandar um salve aí para o meu parceiro, para o meu brother, meu irmãozinho, Nilmo, pintura de moto. Tá aí em cima, no link. Acabou de aparecer para vocês aí o link do canal dele, galera. Vocês que tem moto aí, curtem moto. Gostam de moto personalizada. Vai lá no canal do cara. Dá uma sacada que o cara é monstro, viu? Pintar moto como ninguém aqui na Paraíba. É isso aí. Finalizei aqui. Deixa para vocês. Eu curti geral esse verninho, viu? Agora eu vou lá para dentro. Enquanto ele seca aqui, eu vou dar um grau lá na máquina, né? Nas outras peças, limpar. Ver o que precisa mais. Dar um geral lá para ficar mais bacana. Vou deixar secando. Vamos lá. Pronto, galera. Enquanto ela está secando, para poder a gente dar o verniz, eu vou dar um grau nessas peças aqui. Vamos ver o que dá para melhorar aqui de aparência, né? As parafusas, gente, eu vou utilizar aqui. Eu vou lixar as molas. Para quem não sabe, isso aqui a gente chama de mola. Isso aqui eu estou na dúvida, galera. Se eu pinto ou não pinto. Estou na dúvida geral. Acho que eu não vou pintar, não. Vou tentar limpar. Dar uma lixada, dar uma limpada para ver se melhora esse aspecto aqui. É isso aí. Então, eu já vou botar para vocês aqui. Eu vou parar, vou limpar, vou dar uma geral nisso aqui também. Quando eu voltar, eu já vou botar fazendo o quê? Vou dar o... Eu já vou botar montando a máquina, beleza? Fica melhor. Senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu não sei porquê, eu não sei o que é que eu tenho, porque eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Mas aí vocês deixam nos comentários. Se vocês curtem vídeos mais longos, desse tipo, assim, mostrando as coisas. Ou se vocês preferem os vídeos mais curtos, né? Que resolvem mais rápido as coisas, beleza? Então é isso aí. Se você ainda não deixou o teu like, deixa o like aí para dar aquela fortalecida. Para me manter aqui estigado no canal, hein? Que é nóis. Valeu, vamos lá. Pronto, galera. Agora foi, chassiz empintado. Eita, danado. Secou, mas não está 100% não. Eu estou até com medo de montar agora, galera. Falar a verdade, viu? Mas está aí, ó. Ficou bacaninha a pintura. Como eu tinha falado para vocês, é bom ir com calma na hora de pigmentar para não ficar escorrido e tal. Mas aí, ficou 100%. Já deu verniz também. Mas assim, ainda está mole, né? A pintura. Eu vou montar com bem calma mesmo aqui para não ter perigo de manchar. Os parafusos, ó. Como eu tinha falado, primeiro encontrei tudo no mesmo tamanho. E tive que serrar. Deu uma molinha, mas deu certo. Você errei, né? E agora os parafusos vão ficar mais padrãozinho. Pintei o batedor. Como eu havia falado também, só na parte de cima, a parte de baixo do contato eu deixei livre. Que é onde vai pegar na bobina. E aqui na bobina, galera, infelizmente não deu para limpar muito não. Porque é assim, pelo tempo já dela também. Ela também é amarelada e tal. Pensei até em cobrir, em envelopar, desivar. Mas eu ia perder esse efeitozinho da bobina, né? Enrolada. Aí acabei desistindo. E deixei ela assim mesmo. A pecinha aqui trava também. Pigmentei de preto. Já deu verniz também. E é isso aí. Agora eu vou montar. Aqui, como eu havia falado, dei uma lixada nas peças para ficar com a aparência um pouco melhor. É isso aí. Partiu montar. Já volto com ela montadinha para vocês, não. Vou deixar o time-lapse aí para vocês acompanharem esse processo da montagem, beleza? Tchau, tchau, tchau. Pronto, galerinha. Montamos a bichinha. Ficou um charme, viu? Eu mesmo, eu curtei. Para quem estava encostado aí, sem uso, vai voltar a todo vapor. Logo menos, vai ter tatuagem também, viu? Com ela. Agora eu vou lá para dentro, para poder a gente fazer essa regulagemzinha aí. E deixar ela funcionando, afiadinha. Partiu. Pronto, galera. Está aqui. Acabei de fazer o ajuste fino já. Deu uma arranhadinha aqui. É interessante quando vocês forem fazer aí, deixar secar. Eu fiz aqui tudo no mesmo dia para poder estar gravando o vídeo para mostrar para vocês. Mas o interessante é deixar secado um dia para o outro para poder não ter risco de ela arranhar fácil na hora que vocês estiverem montando, beleza? Vocês deixem no comentário, se vocês curtiram o vídeo, né? O vídeo dessa forma, fazendo a reformazinha da máquina. Ressuscitando, né? Eu tenho até uma de bobina ali. Vocês deixam aí também. Se vocês tiverem interesse de ver, a gente está tentando restaurar essa de bobina. De bobina não, rotativa que eu tenho ali. Mas assim, a bicha virou uma abelhinha. Escuta só o barulho dela. Está uma abelhinha, viu? Agora que eu vi minha antenada para que a gente colocou, eu podia ter feito já com adaptação, galera, para o P2. Quando eu falo para vocês que o clip cord é um pouco chato de você trabalhar com ele, por conta disso, olha só. Está vendo? Às vezes você faz um movimento, o arame do clip cord, ele perde esse contato aqui com a chapinha. E acaba fazendo esse lance aqui, esse mau contato. Mas assim, em breve, mais para frente aí, eu vou estar fazendo um vídeo novo. Eu vou estar adaptando, colocando da mesma forma que eu fiz naquela outra que eu tenho, que eu coloquei o P2 aqui embaixo. Vou até mostrar para vocês, que eu não sei se todos vocês viram, né? Eu tinha adaptado um P2. Está vendo aqui, ó? Plugzinho P2 que eu adaptei aqui embaixo e ficou super discreto. E eu não tenho esse problemazinho aqui de mau contato que dá. Esse problema aqui eu não tenho com essa daqui, por conta da forma que eu fiz a conexão. Mas é isso aí. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Eu curti que eu estava precisando também dar uma geral nessa maquininha. Vai rolar com as outras também. É isso aí. Se você ficou até agora no final do vídeo aí assistindo, meu parceiro, minha amiguinha, eu agradeço de coração a vocês. E é isso aí. É nóis. Valeu. Se você ainda não é inscrito, já sabe que se inscreve. Deixa aquele likeão para fortalecer, que é nóis, galera. E vamos embora, né? Para outro vídeo. Valeu. Fui. E aí, vamos lá. Obrigado.